Olá meninas, tudo bem? Hoje separei os produtos que eu mais tenho usado nos últimos dias que tem feito parte da minha rotina, inclusive vou aproveitar pra atualizar algumas informações e impressões que eu tenho sentido de alguns desses produtos. Vou começar pelo cabelo que muitas têm me perguntado ultimamente o que eu tenho usado, o que eu tenho feito nele resumidamente não tenho feito nada demais a não ser dar aquele tempo na química como eu sempre faço nos intervalos de luzes, inclusive eu já tô doida pra retocar já tá precisando de um retoque mais iluminada. A única coisa que eu posso dizer pra vocês que mudou é que eu tenho lavado os fios com mais frequência. Eu vou fazer em intervalos de 2 até 3 dias entre uma lavagem e outra e atualmente eu tenho lavado todos os dias devido à academia voltei a fazer exercícios regularmente, tô com fé que não vou desanimar e acabo lavando o cabelo ao tomar banho. O shampoo que eu uso é o Baixo Pumas Nutrição de 3CM essa versão é com óleo e água de coco, já comentei em algum vídeo aqui no canal vou deixar linkado pra vocês. É um shampoo transparente, não só limpa como nutre mas a questão de nutrição dele é bem suave. Eu percebo que a limpeza é muito mais profunda e daí que eu uso ele regularmente. Vejo muitas pessoas reclamando e dizem que não se dão muito bem com produtos da 3CM, mas eu em particular não tive problema com esse produto inclusive outros que eu testo. Tem um condicionador também dessa versão mas o condicionador meu rotineiro, até porque é mais barato, então eu compro e recompro com mais facilidade dependendo do lugar também, que é bem difícil de encontrar que é o condicionador versão lavanda da linha Suave condicionador muito em conta e que pro meu cabelo ele dá super resultado é um condicionador que tem função de proporcionar brilho e suavidade no meu caso eu percebo esses resultados, até porque não é de hoje que eu utilizo e comento sobre ele pra vocês é aquele meu condicionador do dia a dia até que eu abuso mesmo desse condicionador, porque é super em conta pode parecer repetitivo, mas são os produtos que eu tenho utilizado agora vamos pra etapa do corpo eu sou daquelas que adoro estar perfumada não com perfumes fortíssimos, mas perfumada no geral assim, que a pessoa se aproxima e sente algum cheirinho e o hidratante corporal, que assim, há muito tempo eu tinha usado, aí dei uma parada comecei a utilizar creme pra pele ressecada né, pra pele seca daí retornei com isso que eu vou mostrar pra vocês que é a loção hidratante feito mate da linha Kuitz Ben gente, esse é o hidratante corporal mais cheiroso, mais desodorante quando eu falo desodorante, é aquele que perfuma o corpo, que eu já utilizei até hoje, ele tá bem amassadinho porque eu já quase acabei com ele, ainda tem bastante aqui mas é um produto que você usa sem dó porque ele rende horrores ele tem uma consistência absurdamente grossa encorpada olha, pra tirar tem que fazer uma super força esse ele tem um cheiro maravilhoso tô até aplicando aqui agora ele tem um fundo doce, mas não é nada muito adocicado eu consigo sentir uma fragança meio frutal ao mesmo tempo esse aqui é da linha Jardim de Sol e tem essa proposta de efeito mate que você aplica e seca na mesma hora assim, não fica com aquele aspecto pegajoso na pele pelo menos na minha pele, de fato, seca muito rápido ele hidrata a pele mas eu acho que o seu fator perfumar é muito mais elevado do que o fator hidratante continuando no quesito perfumar eu vou compartilhar com vocês o meu queridinho, que já falei no vídeo de comprinhas que é o Body Splash Caramelito da linha Kuitz Ben também, de Boticário se eu não me engano, foi meu primeiro Body Splash nacional fragança adocicada pelo nome vocês até percebem, né? Caramelo eu não sou aquela que ama perfume doce muito pelo contrário só que esse daqui me surpreendeu, gente desde o dia que eu o senti só adocicado, bem intenso, mas nada enjoativo pelo menos eu não acho enjoativo eu utilizo ele em todos os momentos depois do banho, às vezes de manhã, antes de sair às vezes eu não quero usar um perfume muito intenso, muito forte aplico ele na pele e realmente o cheiro fica por um bom tempo não se compara, logicamente, a perfumes a fragrâncias intensas que tem aquela fixação de horas mas me atende super bem então esse aqui foi o favorito dos últimos dias eu tenho usado muito inclusive recebi da marca uma versão da linha Nativa Spark que é o Verbena vou dizer pra vocês que assim que chegou eu fiquei impactada que quando eu senti essa fragrância aqui eu lembrei logo de capircidreira, camomila esses chás, sabe? que tradicionais ao mesmo tempo é uma fragrância que tem um frescor muito bom eu achei muito forte quando eu testei a primeira vez no decorrer dos dias eu comecei a aplicar mais vezes cheio de manhã, à noite antes de dormir me acostumei com a fragrância e gostei fui estudar mais sobre essa planta, sobre essa flor e parece que ela tem muitas funções ela proporciona um efeito calmante um efeito revitalizante e eu tenho aplicado normalmente antes de dormir eu sinto aquele frescor parece que traz uma calma mesmo confesso que eu tenho gostado bastante pra quem não tinha body splash, agora eu tô bem agora vamos pra parte facial o hidrata de facial que eu tenho utilizado é o Cero Encanto da Sereia da Ruby Rose é a versão em creme, tá? não é aquela versão que parece um gel essa versãozinha aqui, ó a outra versão é mais indicada pra quem tem pele oleosa eu cheguei a testar, mas não se adaptou e nem é indicada pro meu tipo de pele já que minha pele é um pouquinho mais pra seca, normal e é o hidratante que eu tenho utilizado mais durante o dia ele proporciona uma pele hidratada ele proporciona um vício bonito na pele mas é bem leve não é nada muito extremo tanto é que eu acredito que até quem tem pele oleosa eu consigo utilizá-lo porque ele não vai ficar com aquele aspecto pegajoso e eu utilizo ele tanto como pré-maquiagem quanto sozinho só pra poder potencializar a hidratação da pele no dia a dia vamos agora pra maquiagem tem pouquinha coisa mas são os necessários e os produtos que de fato eu tenho utilizado corretivo reformulado da Natura esse foi um corretivo que não saiu da minha bolsa aquela versão da tampinha prateada pra mim sua cobertura é o suficiente é um corretivo de cobertura média a única coisa que eu sinto a necessidade é de selar um pouco de pó coisa que normalmente eu não costumo fazer não porque eu sinto que ele acumula bem nas linhas de expressão e muitas vezes eu até elimino a base BB Cream utilizo só o corretivo e pra mim não é o suficiente eu adoro blush adoro contorno mas eu acho que foi a correria dos últimos dias que eu utilizei mais contorno e um contorno que eu particularmente já confessei pra vocês o quanto eu gosto e utilizo no meu dia a dia que na verdade é o pó compacto na cor mais escuro da Mahave o acabamento dele é bem mate bem opaco ao esfumar fica super natural inclusive tô usando ele nessa maquiagem de hoje pra essa morcele o meu favorito do momento tem sido essa caneta retrato da Ruby Rose acho que eu nunca falei detalhadamente sobre essa caneta pra vocês dei uns riscos aqui pra vocês verem a tonalidade é um marrom mais clarinho e dei uma pausa na palhetinha de pó da marca e agora eu tô utilizando a caneta inclusive nos últimos vídeos eu vejo que muita gente pergunta o que eu fiz na sobrancelha a gente fez nada demais a não ser ter dado um tapa na limpeza tem algumas semanas se eu não me engano que eu fui na Raquel ela fez o design da minha sobrancelha fez a limpeza e daí que eu contorno com um lápis mas a minha sobrancelha nada mais é do que contorno mesmo seja pó ou caneta ultimamente mais a caneta eu só vou contornando e preenchendo seguindo o design da sobrancelha arqueando um pouquinho mais e preenchendo um pouquinho aqui mais na frente e essa caneta tem suprido tranquilamente minha necessidade nesse quesito máscara pra cílios favorita que é a máscara Underlash da Bruna Tavares essa máscara é maravilhosa os cílios ficam mais alongados de certa forma proporciona até um resultado de cílios mais curvados como se você tivesse utilizado com vex o único ponto negativo é que ela veio pouquíssima quantidade mas eu tô pensando já em utilizar o seu aplicador com outros produtos os lábios tem dois super favoritos que eu utilizei muito o primeiro é o 211 da Ruby Rose aquele duplo que tem bala e líquido o líquido, gente, tem só uma resminha passar aqui no doce da minha mão pra vocês verem eu utilizo muito esse nude 211 sempre, sempre tá nos meus favoritos o outro nude é o Carisma da Mariana Saad esse faz parte das novas cores que ela lançou inclusive só adquirir um nude com fundo levemente rosado bem nude rosadinho fica super lindo nos lábios eu senti que ele tá com o mesmo probleminha do batom anterior ele transfere um pouco nas coisas, né? se você tocar em copo, guarda na água você sente que o batom transfere mas pro incrível que pareça assim como os lançados anteriormente a pigmentação nos lábios dura bastante pra fechar, lip balm nesse quesito mais utilizado é o lip balm caramelito também da linha Quintz Bain de Boticário ó, pra vocês verem o tanto que eu tô utilizando a bolinha já tá baixando gente, utilizo ele todos os dias acabou a bateria, iluminação natural foi embora e eu tive que mudar de lugar como eu disse pra vocês eu tenho utilizado bastante ele é um hidratante labial que pra mim tá atendendo super bem ele só não funciona pra casos extremos ele até hidrata cria-se uma película como eu comentei você pode comer, pode beber passa-se algumas horas e você ainda sente que os lábios estão macios, estão hidratados ele só não atende de fato a questão de regenerar os lábios se os seus lábios estão extremamente ressecados aquelas pelinhas saindo, sabe? se você aplicá-lo vai dar aquele alívio nos lábios hidratar e manter a hidratação dos lábios no geral eu tenho gostado bastante atende porque eu preciso e eu acho que acabou, né? já falei de produtos demais espero que vocês tenham gostado de conferir os produtos que eu mais tenho utilizado no momento se você gostou desse vídeo não se esqueça clica aqui no gostei pra saber que você gostou se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos e aumentar essa família que pra minha alegria já tá chegando em 80 mil, né? eu fico feliz em saber que tem pessoas tão maravilhosas aqui me acompanhando torcendo dia após dia grande beijo fique com Deus obrigada pelo carinho tchau, tchau 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 Obrigado.